A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma amiga que, durante muitos anos, desejou ter um filho com seu marido, mas não conseguia. Fizeram o todo possível através da medicina, mas não tiveram êxito. Só restava fazer a inseminação artificial, o que eles não queriam fazer. Então, veio o documentário de Bruno Gröning e os dois foram assistir. E quase no final aparece uma foto de Bruno Gröning com uma criança. E ela disse para si própria, Bruno, eu peço-te, só mais uma única vez. Se puder ser, por favor. Eu gostaria tanto de engravidar. Voltaram para casa, vieram os desejos e, nove meses depois, nasceu uma menina saudável, de nome Tessa. No ano de 2002, primeiro a minha mãe encontrou, através da minha tia, o caminho para o círculo de amigos. Pouco tempo depois, meu pai e meu irmão foram à introdução. Meu irmão vivenciou a cura de asma e eu, Thomas, incrédulo, apenas assistia. Como um cientista, era muito para a minha cabeça. Atrapalhava meu próprio caminho e chegou ao ponto de me sentar com eles e fazer Einstellen, só para manter a boa amizade na família. Na verdade, senti que formigavam meus dedos. Pensei, talvez seja porque mantenho as mãos de tal maneira que elas adormecem. Em parte, era assim em casa. A família começava a falar sobre o círculo de amigos e eu saía correndo da sala porque não aguentava ouvir isso. A minha mãe sempre procurava falar comigo, sempre tentou tirar de mim o preconceito, mas simplesmente não era para ser. No ano de 2004, foi apresentado o documentário na cidade de Nuremberg. Minha mãe disse, você trabalha e mora lá, vamos todos nós agora assistir. E, naturalmente, eu não podia dizer não. Então fomos juntos ao filme e, desde o início, o filme Tocou-me. Toda a história do Bruno, as muitas e muitas curas que se ouvia lá, entraram profundamente em meu coração. E, ao final da terceira parte do filme, ainda me lembro muito bem, senti um calor em meu corpo. Realmente um calor muito grande. No fim, tive a impressão de que um ovo poderia ser fritado nas minhas mãos. Tal era o calor que sentia. Então, eu sabia, é isso mesmo, agora vou participar, esquecer todo o preconceito. Irei ao círculo de amigos e pedir a introdução. Na época, até fui introduzido pela minha mãe, que já era coordenadora da comunidade. Aos poucos, comecei a ir regularmente às horas comunitárias e, no ano de 2009, pude assumir uma comunidade. Pouco tempo depois, consegui curar-me da febre dos fênus. Nos últimos anos, era como se as flores florescessem especialmente para mim. Sentia uma alegria de viver tão grande. Gosto tanto de caminhar nas montanhas aqui em Filsmoos. É um sonho e um enorme presente para mim. A nossa filha Bettina teve desde criança norodermite e foi tratada por vários médicos. Sempre só lhe deram pomadas. Fizemos uma mudança na sua alimentação. Teve um pequeno alívio. Mas esse distúrbio nunca foi embora. Com 17 anos, ela entrou no círculo de amigos. Alguns meses depois, foi apresentado o documentário e eu convidei-a para assistir. Ela tinha o desejo de ficar livre desse distúrbio. Depois da primeira parte do documentário, ela teve uma reação nas duas mãos. Elas ficaram muito vermelhas, abriram-se pústulas e ela sentia uma comissão enorme. Ela veio ter comigo e disse Olha, mamã, o que está a acontecer? E eu disse É apenas uma reação e agora acredita que isso ficará bom. No final do filme, tinha realmente tudo simplesmente desaparecido. Toda a europeção e comissão tinha desaparecido. A Pela ainda parecia um pouco esticada, mas ela sentia-se livre e todo o distúrbio tinha realmente desaparecido. Na altura, ela tinha 18 anos. Já se passaram três anos desde que ela está livre e nunca mais voltou. E aí E aí E aí Não pensem em seus sofrimentos. Prestem atenção ao vosso corpo. Faço a pergunta a si mesmos. O que está acontecendo dentro do meu corpo? As cenas emocionantes no Traberhof foram filmadas aqui, neste lugar. Não estou aqui para fazer grandes palestras, mas sim para ajudar, curar e intermediar. Há 15 anos atrás, isto é, em fevereiro de 1997, recebi a incumbência de fotografar o local onde o filme deveria ser rodado. Infelizmente, naquele tempo, eu não tinha máquina fotográfica e não sabia como conseguir um filme. Eu tinha uma amiga que morava naquele bairro e pedi-lhe que ela fosse até lá comigo. E, de repente, avistámos a casa. Foi tão repentino. De repente, estava lá. O local que encontramos era uma construção que se parecia muito com o Traberhof. E, então, eu disse, temos que ir lá. Esse é o local certo. E, assim, todos vieram de todos os lugares, de Hamburgo, da Suécia, Suíça e Áustria. vinham de todos os lugares. Vinham de autocarros. Para eles, não existia distância para poderem participar. E a canção, Grande Deus, nós te louvamos, era tão forte. Era transmitida tanta energia quando os 3 mil amigos cantavam essa canção e não foi cantada só uma vez. Era ensaiada muitas vezes. Existia uma vibração, uma força. Não dá para descrever. Era tão maravilhoso e uma experiência que não se pode expressar em palavras. Ainda hoje, quando vejo o filme, sinto essa emoção que me traspassava por completo quando era cantada essa canção. E aí Amém. Amém. Foi há nove anos que assisti ao documentário. Eu não sabia nada sobre o círculo de amigos de Bruno Gröning e menos ainda sobre as curas. E nisso fui curada de uma forma maravilhosa de que me apercebi três dias mais tarde. Eu sofria de fortes dores no antebraço e nos ombros. Por oito anos, e especialmente nos dois últimos, as dores eram tão fortes que não conseguia mais mexer o braço. Só conseguia segurá-lo desta maneira, nem para a direita, para a frente e nem para trás. E nem sequer conseguia carregar a minha bolsa. Toda a minha vida ficou muito restrita. Necessitava de ajuda nos trabalhos de casa e para outras coisas. Também não conseguia segurar um copo de água ou outra coisa. Tinha sempre que usar a mão esquerda e virar todo o meu corpo para pegar-me algum objeto. E, ao comer, em parte tinha que apoiar a minha mão para levar a colher até à boca. Três dias depois, à noite, peguei num copo de água e, quando o coloco de volta, dou-me conta de que pude movimentar o braço sem que a mão esquerda tivesse que ajudar. Então, fiz mais duas vezes e disse ao meu marido, olha, Hunt, posso mexer o meu braço. E ele disse imediatamente, mulher, você está curada. Fiquei paralisada, não conseguia falar nada e eu disse, diz alguma coisa, diz alguma coisa e fica feliz. E com isso se soltou essa paralisação de alegria, como eu a chamava. E eu disse, obrigado, querido Deus, obrigada, querido Bruno. Pude aceitá-lo logo e sabia que era a cura. E voltou à alegria de viver que eu não conhecia mais. Senti uma satisfação muito grande no meu coração. Eu estava só triste e aborrecida, pois aquilo não era mais vida, era só um ir vivendo. Na segunda-feira já tinha medo, como é que a semana se ia passar no trabalho. Vivia com medo. E de repente desapareceu tudo. E após nove anos, ainda é assim como na época, quando descobri a cura, depois de três dias. Faço todos os trabalhos no jardim. Reviro a terra, carrego caixas de madeira muito pesadas para dentro de casa e sempre, quando levanto uma caixa, digo Obrigado, querido Bruno. Estou muito feliz. E racho e parto lenha, pois ainda aquecemos a casa com um lindo fogão de azulejos. Fico duas horas a rachar lenha. Não fico cansada e não me dói nada. Estou tão cheia de força e alegria. Todos os dias agradeço por isso e por ter encontrado este ensinamento. Para mim é um desejo do coração que muitas pessoas recebam esse convite. Eu mesma também distribui muitos, pois também para nós isso traz grande satisfação, por ter feito uma boa ação. E depois, os agradecimentos. Agradeço-lhe de todo o coração por ter colocado o panflete na minha caixa de correio. Encontrei um panfleto na minha caixa de correio e depois fui assistir ao documentário sobre Bruno Gröning. Sofrido enxaquecas muito fortes e também fortes dores crónicas da coluna durante 30 anos. Quando o filme começou, esqueci-me de tudo. Estava profundamente ligada a Bruno e sofri intimamente, pensando como pode acontecer uma coisa tão horrível nesta terra. O nosso Senhor envia uma pessoa assim que quer ajudar toda a gente e não o deixam fazê-lo. Isso doeu-me muito. Mas depois fui ver a primeira parte do filme e esqueci-me de todas as dores. Eu pensei, vou só lá dar uma olhada, pois antes eu não conseguia ficar sentada por tanto tempo. Eu não esperava poder ficar até ao fim, mas foi tão interessante que eu nem queria ir embora. Queria continuar a sentir esse amor e ver o filme, pois procurei toda a minha vida e não o encontrei. E agora, de repente, vi no filme esses olhos, senti o amor. Quando voltei para casa, a minha família sentiu logo que havia algo diferente em mim. A minha filha perguntou onde é que estiveste? Olhou-me nos olhos e perguntou Mãe, estás apaixonada? Isso foi tão bonito, nunca mais me esqueci disso. E nessa noite, dormi a noite toda pela primeira vez sem dores e sem precisar de medicamentos. não precisava de mais nada. E estava curada havia sete anos. Durante mais de trinta anos, estive em xaqueca e aproximadamente trinta anos de fortes dores nas costas. sempre foi difícil colocar esse filme nos cinemas. Em 2003, era notório que nenhum cinema queria apresentar o documentário. mas era a época em que a técnica já estava muito avançada e pudemos apresentar o filme em DVD e depois na tela através de projetor de vídeo com uma qualidade muito boa. Foi um sucesso enorme. Vieram muitas pessoas e nos intervalos dos amigos davam uma assistência muito boa. foram relatadas, como nunca, muitas curas. Em pouco tempo foi uma grande quantidade. Eram por volta de seis curas durante duas ou três apresentações onde pessoas realmente ficavam livres de distúrbios permanentes. E com isso, naturalmente, tivemos uma possibilidade nova de levar o filme ao mundo inteiro. Agora o nosso filme não pesa mais de 90 quilos, mas estava acondicionado numa pastinha reduzido a 90 gramas. Isto quer dizer que podíamos obter mil filmes com o mesmo peso dantes. não, 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 não. O que é o que é? O que é isso aí? 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 E deu-me tanta alegria e todos ficaram felizes. E assim já me alegro com o que irá acontecer na próxima apresentação, onde poderei ajudar. E eu tinha a sensação e medo de que iria morrer. Naquela época, eu era divorciada e vivia com ela sozinha. Podem imaginar o que é isso aí? O que é isso aí? E então, em outubro, eu fui assistir ao filme, eu me emocionou-me muito e prendeu-me tanto, falando diretamente, diretamente ao coração e ao coração e ao coração e à alma, que realmente pude esquecer de tudo o que acontecia ao meu redor. Senti, senti uma força muito grande dentro de mim, senti dores no peito, senti dores no peito que se irradiavam para a mão esquerda até ao dedo esquerdo. Quando o filme terminou, estava muito feliz e voltei de uma forma muito especial feliz para casa. Esse foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Depois disso, tudo desapareceu. Os ataques de pânico e todo o mal que durante três meses tive que aguentar, a partir desse dia, tudo desapareceu por completo. E por isso estou eternamente grata. Percebi que era aquilo pelo qual eu sempre procurei. Estava entusiasmada e também queria entusiasmar a minha família. Isso não funcionou. Senti um pouco de resistência e de gozação do meu filho, da minha nora e do meu neto. Começaram a levar tudo para o lado cómico e, em 2005, o filme veio para Frankfurt e foi apresentado no dia 5 de dezembro. Como faço anos em dezembro, tive a ideia de fazer disso o meu pedido de aniversário. Estávamos confortávelmente sentados em casa, os filhos estavam connosco e eu perguntei Vocês já escolheram alguma coisa para o meu aniversário? Não, me disseram. O que é que gostavas de receber? Eu disse, só tenho um desejo que vocês assistam a este filme. Não houve qualquer entusiasmo, mas foram. O meu marido não foi, mas o meu filho, a nora e o neto adulto foram. E, nessa altura, ainda tínhamos uma mesa de livros durante a exibição. No primeiro intervalo, eu estava na mesa de livros. A minha nora aproximou-se e pediu-me perdão. Para mim, foi uma coisa muito grande, pois ela sempre levava tudo para o lado jocoso. E depois do filme, quando em casa surgia alguma discussão e o meu marido começava a dizer alguma coisa contra, o meu filho dizia logo, papá, para com isso, esse é o caminho da mamã e ela o trilhará. E agora está tudo bem e, desde então, não tive mais resistência por parte da minha família. A época antes de conhecer Bruno foi muito dolorosa para mim, principalmente a separação do meu marido. De repente, fiquei sozinha com os meus quatro filhos. Ao mesmo tempo, fiquei a saber que sofria de esclerose múltipla. Disseram-me que não me podiam ajudar. Estava completamente desesperada, porque sempre fui uma pessoa muito desportiva. Eu fui campeã canadense de taekwondo, campeã norte-americana de karate e vice-campeã do mundo em kickbox. Apenas o pensamento de ter que ficar na cadeira de rodas e depender da ajuda de outros era muito difícil de aguentar. Não queria viver mais. Comecei a recortar anúncios de jornais de ajuda legal para suicídio. Procurava um caminho para sair dessa vida. Não queria que a família ou os meus filhos tivessem que o cuidar de mim. E não queria que ninguém visse como ficava cada vez mais fraca. Estava sem esperanças até que um amigo meu me contou sobre o documentário. Assisti ao filme em março de 2010. E lá encontrei a esperança. O que Bruno Gröning disse não me saía mais de cabeça. Não existe o incurável. Então vi relatos sobre a cura de esclerose múltipla e perguntei-me. Poderei também vivenciar isso? Senti a força fluir através do meu corpo. Algo que antes nunca tinha sentido. E esse grande amor de Bruno Gröning. A minha opinião modificou-se completamente. E eu estava novamente cheia de energia. Eu segui o conselho do Bruno e dei ouvidos ao meu corpo. E um mês mais tarde parei de tomar os medicamentos por completo. Contrariamente às recomendações do meu médico. Quando fiz um teste, passados nove meses, os resultados estavam em 106%. Eu tinha ficado mais forte com a ajuda do Bruno e sem os medicamentos. Os terapeutas diziam que não era nada comum que um paciente recupere as suas forças. Todos os valores foram melhorando. E os valores continuam até hoje, em 106%. Faço novamente tudo o que me dá prazer. Ando a cavalo, pratico kickbox, corro e cuido sozinha dos meus quatro filhos. A minha vida está cheia de energia e alegria. Tornei-me coordenadora de comunidade, pois pedi isso ao Bruno. Por favor, ajude-me para que possa cuidar dos meus quatro filhos. Em contrapartida, ajudarei a outros com o seu apoio. E então perguntaram-me se eu gostaria de assumir uma comunidade. Eu disse imediatamente que sim. Pois, o Bruno cumpriu a sua promessa. Foi tudo tão rápido. Não passou um ano e já me tinha tornado coordenadora de comunidade. E agora dirijo três comunidades. Para mim, é a maior alegria assistir a como pessoas ficam novamente saudáveis. É uma grande bênção conhecer o Bruno. Ele salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. O filme é algo muito, muito grandioso. Finalmente, é uma ajuda divina para que os homens novamente se ocupem com Ele. Que novamente tenham consciência do que é possível a Deus e se abram para tal acontecimento. Para que incluam isso em sua própria vida. E ofereçam aos homens a chance de receberem isso novamente. E aí Amém. 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 Quando o filme terminou, estava muito feliz e voltei de uma forma muito especial, feliz para casa. Esse foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Quando estava lá sentada a ver o filme, fiquei muito impressionada e perplexa. Testemunhas da época, o que representou um achado extraordinário. No filme foram realizados mais de 50 desses relatos e fazem desse filme realmente um documentário extremamente valoroso sobre a atuação de Bruno Gröning. E? Pois é. Não entendo. Não se vê mais nada? Eu disse-lhe, o Gröning curou-me. Não é sério. Sim, desde a primeira vez que estive com ele não senti mais dores. Isso não existe. Está a ver que isso existe. O mais importante é que estou saudável. Senhor doutor, pode assinar-lhe. Assim, foi assim que justamente essas curas aconteceram. Então, veio o documentário de Bruno Gröning e os dois foram assistir. E quase no final aparece uma foto de Bruno Gröning com uma criança. E ela disse para si própria. Bruno, eu peço-te, só mais uma única vez. Se puder ser, por favor. Eu gostaria tanto de engravidar. Voltaram para casa, vieram os desejos. E nove meses depois nasceu uma menina saudável. De nome Tessa. Tessa, com o que vi, ouvi. Mas a alegria foi mais forte que sentido. Todas as curas relatadas que as pessoas vivenciaram, comoveram-me muito. Foi assim, após nove anos de produção, finalmente terminámos o filme. Foram incluídas principalmente declarações de testemunhas da época e material de arquivo. Gravamos declarações de mais de 80 testemunhas.